Ainda falando sobre a nova convenção coletiva de trabalho, agora no espaço jurídico vamos falar sobre a renovação das cláusulas por adesão. Dr. Reinaldo, qual a importância de fazer essa renovação? Veja bem, Alexandre, a nova convenção acabou de ser assinada entre os sindicatos, portanto as empresas que praticam as chamadas cláusulas por adesão, e aqui eu vou destacar aquelas mais importantes que são repis, banco de horas, jornada reduzida ou outras que lá estão, ou seja, essas empresas devem renovar essas autorizações. O sindicato, o 5W, facilita isso para o empregador ou para o contador, disponibilizando o requerimento no nosso site. Se tivermos os dados da empresa, inclusive o requerimento já vai devidamente preenchido, bastará apenas o contador se encaminhar de colher as devidas assinaturas e nos encaminhar. Importância, se você não tiver autorização para o repis, para o banco de horas, trabalhos em feriados, jornada reduzida, a empresa estará irregular. Então o momento é esse, já de início de vigência da convenção, regularizar essas cláusulas para passar o ano de vigência tranquilo. Então o momento é esse, já de início de vigência da convenção, regularizar essas cláusulas para passar o ano de vigência.